E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. E o YouTube agora tá usando um novo algoritmo pra entender se você quer ou não receber essa notificação. Dá um like no vídeo, que com certeza você vai receber essa notificação. Assiste até o final e vê se vale a pena o like. Então vou deixar essa questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi? E aí, conseguiu resolver essa questão? Pra quem mora em condomínio sabe que às vezes você entra no elevador e tem um monte de número apertado. A criançada deve estar sendo criança, né? Vale a pena. Então já vamos ler esse enunciado, separando os dados, que ele é bem extenso. Mas você vai ver que não existe um jeito matemático de você resolver. Tipo uma ferramenta. Basta que você leia e vá fazendo como se fosse uma brincadeira. Uma pessoa entra no elevador no piso térreo. Então ele tá no térreo. E vê no painel que os números menos 2, menos 1, 5 e 8 já estão acesos. Indicando os andares onde o elevador irá parar. Os números que estão apertados eu vou colocar aqui. Essa pessoa aperta o botão 12. Então ele vai parar o 12. Mas por motivos técnicos, o elevador obedece a seguinte ordem. Sai do térreo, que ele tá parado no térreo. Indicado pelo número 0. Então aqui é o térreo. Sobe até o quinto andar. Desce até o segundo subsolo indicado pelo número menos 2. Depois para no primeiro subsolo indicado pelo número menos 1. Sobe direto até o oitavo andar. E em seguida sobe até o décimo segundo andar. Sabendo que em cada andar a distância percorrida pelo elevador é sempre de 3 metros. Então cada andar tem 3 metros. Então para fazer o percurso descrito, esse elevador percorreu um total de... Então a gente tem que ver como o elevador se comportou nesse prédio aí e somar todas as distâncias. A minha sugestão é que você desenhe exatamente o que ele fez. E ele não foi nessa ordem. Toma cuidado que ele deu os valores aqui que estão apertados, mas não foi nessa sequência. Tá no enunciado. Eu vou fazer aqui um prédio, mas eu não vou desenhar um prédio. Eu vou começar aqui. Então agora a gente vai ver como ele fez e como o elevador andou. Lembrando que cada espacinho desse aqui vale 3 metros. Então vamos ver como ele estava. Ele estava parado aqui, então ele começou aqui. Talvez você ache que dessa maneira seja muito longa a resolução, mas dessa maneira você tem certeza que você não erra e você acaba estudando a questão. Então vamos lá. Ele está parado aqui. E para onde ele vai? Então ele fala assim, ó. Essa pessoa aperta o botão 12, mas por motivos técnicos o elevador obedece a seguinte ordem. Sai do térreo, indicado pelo número 0. Então ele está aqui paradinho. E vai para onde? Sobe até o quinto andar. Então ele vai até o quinto andar. Para cá. Já vamos fazer essa conta aqui, ó. Cada andar aqui são 3 metros. Então ele andou 1, 2, 3, 4, 5. 5 andares. Então 5 vezes 3, vai dar 15 metros. E vamos fazendo isso até o final. Então ele está parado aqui. Daqui ele, do quinto ele vai até o segundo subsolo. Vai até aqui embaixo. Ele estava aqui, veio para cá. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andou 7 vezes 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui ele vai para algum lugar que vamos dar uma lida no enunciado. Está tudo lá. Em seguida, sobe até o décimo segundo andar. Então ele está do oitavo, ele vai até lá em cima. Andou quanto? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12 metros. Certo. E ele quer saber quanto no total que andou esse elevador. Então é só fazer a soma desses valores aqui, de quanto o elevador andou, que você vai achar a resposta. Vou colocar em ordem decrescente do maior para o menor. Então vai ficar 27, 21, 15, 12 e 3. Agora é só fazer essa soma. 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 1, 11, mais 7, 18, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, 78 metros. E 78 metros está na alternativa D. Espero que você tenha entendido essa questão. Ela foi trabalhosa na hora de entender o enunciado, mas na hora de resolver acaba sendo até uma brincadeira. Parece que você está seguindo um mapa de vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Separou os dados e entendeu isso. Fica mais fácil desse jeito de você visualizar para onde ele foi e para onde ele deixou de ir. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha, divulga para os amigos e vão aprender a matemática tranquila. Até a próxima questão e vamos acompanhar a resolução dessa prova. Muito obrigado e tchau!